Bom dia! Não podia deixar de passar aqui, né? E desejar que independente da sua crença, independente de qualquer coisa, celebre o amor. Essa é a grande celebração. A doação, a esperança e a certeza de que juntos sempre seremos mais fortes. Que não só nessa data cristã, você se lembre que houve uma doação maior, mas lembre-se também que no próximo ano essa doação precisa estar viva em nossos corações. Seja cada vez mais fraterno, seja cada vez mais humano, seja cada vez mais feliz e saiba que a presença de Deus ou do seu poder superior está no próximo. E ele às vezes nos pede socorro. E ele às vezes quer de nós uma ação que envolve o amor, a fraternidade e a caridade. Então que não só nessa data do Natal, mas que o próximo ano seja um ano cheio de paz, de esperança e de, principalmente, fraternidade. Um grande abraço, fica com Deus e boas festas!